24 horas sob o olhar atento das equipes de segurança pública 45 câmeras foram instaladas em pontos estratégicos com base em informações coletadas com a polícia e comerciantes do litoral campista Os equipamentos foram colocados do distrito de Santo Amaro até Farol de Santo Amé e qualquer movimento suspeito é comunicado aos agentes A gente espalhou as câmeras ao longo da orla para que a gente possa estar propiciando ao veranista um ambiente bem tranquilo, um ambiente organizado, ordenado Foi um trabalho montado de maneira estratégica e de maneira conjunta com a Polícia Militar, a Guarda Municipal e também aqui o povo do Farol As imagens têm alta qualidade e permitem o zoom sem perda de resolução o que facilita a identificação de rostos e placas O monitoramento é feito pelos agentes da Guarda Municipal A estrutura da base integrada de segurança foi montada em uma escola pública do Farol Sendo a demanda qual for, a gente prontamente vai ao local de maneira integrada para que possamos resolver o problema e que tudo transcurra bem que é o mais importante nesse nosso objetivo é transparecer, é propiciar para o veranista um ambiente bem tranquilo Nesta época do ano, a população do Farol praticamente triplica por conta dos turistas e veranistas e algumas medidas estão sendo adotadas para maior segurança como é o caso, por exemplo, da proibição da entrada de garrafas e copos de vidro na arena de shows Na área de shows, lá na Marinha, a gente colocou a proibição das garrafas de vidro com a intenção única de propiciar a segurança porque o vidro pode virar uma arma e a gente achou bem legal porque as pessoas estão abastando a ideia A gente colocou copos plásticos nas entradas garrafas plásticas nas entradas para a gente fazer essa troca do líquido mas o pessoal está aderindo a ideia nós aqui do Poder Público vamos estar lá trabalhando toda a equipe para poder propiciar um trio elétrico de paz de alegria para a família Obrigada 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 Obrigada